Ok, estamos aqui de regresso no final do vídeo anterior, que o que nós estávamos aqui a trabalhar era a área pessoal. E na área pessoal ficámos aqui praticamente com este formulário construído. Ficou aqui por resolver esta questão deste botão, que nós vamos tentar resolver agora da melhor forma. Bom, existem algumas classes do Bootstrap que nos podem permitir colocar aqui sufixos a estes elementos. E vamos tentar se calhar ver aí como é que isso funciona. Vamos aqui ao Bootstrap e vamos aqui aos nossos, às nossas forms. Ok, e nos forms nós vamos ter oportunidade de vasculhar aqui pela documentação e a determinada altura encontrar, penso eu, espero eu, uma área de ícones. Isto é, estes elementos contêm aqui um ícone atrás ou um ícone à frente. Bom, vamos verificar aqui, cá está então um exemplo do que eu estava a referir e eu quero verificar aqui se de facto existe a possibilidade de colocarmos isto do lado de lá. Então eu vou procurar aqui a existência destes elementos, eles aqui aparecem. Eu vou procurar aqui o usuário que estará como um validador do lado do HTML. Está aqui o usuário, cá está o PlaySolder. Eu estava a falar e estava a pensar ao mesmo tempo. Então nós temos aqui um span, reparem, temos aqui prepend, input group prepend e é isto que nós temos aqui. Ok, o prepend significará neste caso que é para colocar isto antes do elemento. Bom, vamos verificar se existe na localização do input prepend outro tipo de informações. Então temos aqui a migração, ok, control xv, grupos input, input grupo prepend, input grupo append. Append significa acrescentar. Então se eu tentar utilizar este elemento, input group append, aqui no meu código, eventualmente eu vou conseguir colocar dentro destes elementos aquilo que eu quero. Bom, vamos ter que olhar um bocadinho melhor aqui para a documentação do bootstrap para ver como é que eles chegaram a esta apresentação do usuário. Então nós temos aqui o nosso usuário e reparem que ele começa aqui por um label. O label não nos vai interessar porque o label é este item que está aqui em cima. Mas vai-nos interessar todo este div input group e vai ser até aqui, ok? Por favor escolha o nome de um usuário, é o invalid feedback. Também não vai ser importante isto, mas temos aqui o input, text, etc, validation, placeholder, usuário. Tudo isto vai-nos interessar. Eu vou copiar tudo isto que aqui está e para fazer o quê? Vou copiar e vou colocar dentro do meu código. E vou colocá-lo da seguinte forma. Vou puxar aqui bem para baixo e vou colocá-lo aqui apenas para referência. Ora, eu tenho aqui um input group, eu tenho aqui um form group. Bom, penso que não haverá grandes distinções em relação a isso. Eu vou fazer esta experiência muito direta, que é pegar aqui neste conjunto de código e colocá-lo simplesmente ali. Ok? Como está prepend, etc, vai ser tranquilo. Vou agora pegar neste código, copiar e removê-lo. Está guardado o meu fecheiro, vamos aqui refrescar. Bom, como podem observar aqui, não funcionou exatamente da forma que eu queria. Isto é, este elemento que aqui está, deveria estar aqui na parte de dentro, vamos dizer assim. Então vamos ver aqui se a diferença está, por exemplo, na utilização do input group. Ok? Vamos colocar aqui input group. Guardar, refrescar e cá está então o input group aqui colocado corretamente. Bom, já é um caminho, mas eu quero fazer isto de uma forma diferente. Eu vou colocar aqui o código de referência porque eu agora vou utilizar novamente aqui o copy paste. Eu vou copiar tudo isto que aqui está e vou puxar, neste caso, para baixo do input, para depois poder alterar aqui para append. Penso que será assim com dois p's. Vamos aqui refrescar, vai sair aqui uma sal ganhada. Mas lá está então o elemento que nós queríamos colocar aqui. Porquê que eu quis colocar este elemento aqui deste lado? Bom, não é propriamente aqui na parte do e-mail que eu quero ter este elemento, não me interessa ter este elemento ali. Vai-me interessar é tê-lo aqui em baixo. Então eu vou deixar ficar input group aqui em cima. Vamos aqui organizar o código. Obviamente que aqui é para o cliente colocar o e-mail ou para eu colocar os meus dados de inserção de administrador. Este conjunto de elementos que aqui estão, vão passar para baixo. Vou ter aqui um input group. Vou colocar aqui o required desta forma. O meu botão é que vai ser diferente. Porquê? O botão vai desaparecer e vai ser substituído por este input group append. Aqui nós vamos colocar um ícone. Neste span eu vou colocar um ícone que vai ser e-class igual a fai, fai, eu não sei se existe o fai, que é o olho, barra i, e o button type, button ver, ele tem aqui um id. Este id é fundamental para acionar a execução deste script que aqui está. btnver, ele vai procurar aqui a existência do elemento btnver e vai através de jQuery adicionar o evento onClick. E no onClick vai executar a função que permite transformar o tipo de atributo do texto de código. Isto é, fazer a alternância entre ver ou não ver os caracteres da password. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui um, enfim, um div, será, qualquer coisa. Eu sei que vou ter que colocar aqui o olho, o olho já aqui está. Eu vou verificar o que é que se passa agora aqui. Vou aqui refrescar e cá está o olho, ok? Quando eu clicar no olho eu quero que ele faça aquilo que neste momento este botão faz. Então, para isso, eu vou eliminar daqui o botão, mas vou copiar aqui o id. Ok. Vamos puxar aqui o id, por exemplo, para o span. Se nós colocarmos aqui o id no span, vai acontecer o seguinte. Se eu agora refrescar, como podem perceber, ainda temos ali o usuário que é este conjunto de informação que aqui está em baixo, que nós vamos agora eliminar, agora vamos passar a ter o nosso formulário um bocadinho mais limpo. O que vai acontecer então aqui é que se eu fizer aqui um clique, ok, vamos colocar aqui. Ok, não está a funcionar, fantástico. Então vamos ter que ir trabalhar isto melhor, porque aqui o id no span não está a funcionar. Vamos colocar aqui eventualmente no div. Ups, não desta forma. Ok, já percebi. Neste caso temos aqui o input grupo prepend, e eu quero colocar o btnver. Peço desculpa, mas neste caso o id aqui não pode ficar desta forma. Então, btnver, estava aqui com este id, item grupo prepend. Eu não sei se é necessário estar aqui. Eu vou fazer esta experiência. Ok, vamos aqui refrescar. E reparem, não era necessário em termos visuais que ele estivesse ali, o que quer dizer que o id pode ser de facto apenas o btnver. Eu não tinha reparado, isto acontece muitas vezes aos programadores, não tinha reparado que já existia um id aqui para o span. Eu quero no span e não no ícone, porquê? Porque se eu colocar no ícone, apenas quando eu clicar por cima do ícone é que vai fazer aquela ação. Eu quero que seja clicável aqui por cima deste elemento todo. Então vamos aqui refrescar e agora vamos aqui colocar alguma informação e vamos clicar aqui no span. E reparem como ele já está então a fazer aquilo que nós pretendemos. Isto é, nós clicamos, ele mostra o código ou esconde o código atrás daqueles elementos. O que falta aqui é arranjar aqui um espaço um bocadinho maior. Por que não colocarmos aqui um espaço um bocadinho maior? Então vamos aqui no nosso login. Vamos aqui abrir um espaço para baixo. Neste caso, input group, margem top 3, vamos colocar 2, margem bottom 2. E vamos colocar o mesmo, as mesmas margens aqui por baixo, ok? Aqui nos botões que estão cá em baixo ele já tem uma margem top de 4. Portanto, penso que já estaremos bem próximos daquilo que será o aspecto final do nosso formulário. Por acaso não estamos, eu não gosto. Então eu quero um espaço maior ali entre aqueles elementos. Então o margem bottom vai ser igual a 4 e o margem top deste vai ser igual a 4. Agora é que eu acho que vamos já ter ali um espaço maior. Ok. Já está muito mais interessante. Não sei se irei mexer muito mais do que isto neste elemento. Aqui está o e-mail, aqui está o código da encomenda. Eventualmente poderá ser colocado aqui um texto a dizer que é o código que recebeu automaticamente por e-mail. Reparem que é tão simples quanto isto. Colocarmos aqui por baixo, ok? Temos aqui o input group, ok? Posso colocar aqui um div, div.textcenter. Já está. Vamos colocar aqui um lorem 20. Vamos colocar isto aqui num small. Barra small. E portanto vamos ter aqui um textinho colocado ali dentro. Aqui eu posso colocar, por exemplo, um text center card background light e um pathing de 3. O que isto vai fazer então é colocar aqui neste espaço um pequeno texto cá dentro. Vamos verificar como é que está. Ok. Está ali colado em cima. Bom, o que vamos fazer agora aqui é o seguinte. Vamos puxar este elemento um pouco para baixo. Então, margem top é igual a 4. Vamos aqui refrescar. E, muito bem, portanto aqui poderemos colocar aqui um texto de explicação indicando que o código que deve ser colocado ali é o código que foi enviado por e-mail. E depois clicar em entrar. Bom, temos praticamente aqui com estes elementos todos feitos. Se eu agora clicar aqui em entrar, obviamente que ele me vai pedir ali informações. Se eu colocar aqui um e-mail e depois colocar aqui qualquer coisa. Se eu clicar aqui em entrar, ele vai me dizer encomenda inexistente. E reparem o que é que acontece aqui. Ele está a aparecer aqui. Eu quero alterar este elemento para que apareça lá mais no topo. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Eu vou copiar aqui este texto para regressar aqui ao meu código. Ctrl F, procurar. Estamos aqui a ver onde é que ele existe. E como podem observar, neste caso, a encomenda inexistente não existe aqui. O que existe aqui é, de facto, um espaço onde vai aparecer um erro. E este erro está aqui embaixo. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Eu quero apresentar este erro como uma caixa de alerta, mas quero que ele apareça no topo do meu formulário. Então, para isso, vamos colocar aqui no interior. Vamos verificar aqui. Ok. Onde é que nós estamos aqui? Certo. Eu penso que será exatamente aqui neste espaço. Vamos aqui testar novamente. Vamos refrescar tudo isto. Continuar. E cá está o erro, então, lá no topo. Se eu colocar aqui novamente em área pessoal, o erro desaparece. Então, vai acontecer isto. Entrar. Erro. Encomenda inexistente. Poderíamos também centrar este texto. Text center. Ok. Se eu agora refrescar, vai aparecer já ali o encomenda inexistente. É porque, ao seguinte, estamos a tratar já aqui do aspecto visual. Eu digo-vos muito sinceramente que sou um apologista da simplicidade. Neste caso, porque o cliente não quer chegar aqui e perder-se no emaranhado de informação visual que lhe é apresentada por vezes. Coisas muito simples, muito diretas, muito fáceis de chegar. Porque o objetivo do cliente não é estar a vislumbrar o aspecto visual do nosso site. É, neste caso, tirar o partido da sua funcionalidade. Por isso, é que ele chega aqui no início, tem o aspecto visual, é parte da página de entrada, tudo muito bem. Mas, quando ele vai ao encomendar, tem aqui apenas os elementos que necessita para os utilizar. Não tem aqui slideshows, não tem aqui informações, blocos de publicidade, seja o que for. Não interessa, não interessa para nada. Aqui na área pessoal, então, maior simplicidade ainda é entrar e ter, quando muito, um pequeno texto, que eventualmente até irá passar para cima, não sei, a explicar. Coloque aqui o endereço de e-mail que usou para a sua encomenda e o código de encomenda que lhe foi enviado para esse e-mail. Tão simples quanto isto, que é para o cliente ter a percepção de como é que isto funciona. Ok? Quando nós chegarmos aqui e colocarmos, não sei se seria este aqui, ou AAABBB, entrar, encomenda inexistente, eu já não me recordo aqui quais seriam os dados, mas eu já vou verificar isso, AAABBB, ok, entrar, como podem observar eu estou aqui com dificuldades, então vamos verificar aqui quais eram os meus dados. Estamos então aqui já dentro da área dos retratos, neste caso temos aqui o admin, o admin tinha então aqui joao underscore teste.pt, que é um e-mail que não existe, e depois aqui eventualmente deverá ser um AAA, penso eu. Vamos aqui colocar o João teste, AAA, entrar, ok. E estamos numa outra área que é a área do entrar, que tem este aspecto absolutamente idiondo, fantástico, não tem aqui nada. Claro que eu depois vou entrar aqui e aqui sim, já há mais qualquer coisa visível. Eventualmente o que vai acontecer aqui é que este espaço vai ser um bocadinho mais reduzido em termos de tamanho. Eu teria que usar aqui uma outra forma de colocar o início e o fim, para podermos apresentar este elemento que aqui está. Não é muito complexo fazermos isto, isto é, eu posso chegar aqui e no layout criar um início e um fim diferente. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque temos neste início um container, e eu iria querer um container fluido. Ora, eu não posso criar um container fluido dentro de um container, porque ele vai ficar submetido ao próprio container, ok. Então, nós iremos tratar disso nos próximos vídeos desta série, irei eventualmente criar uma segunda versão do fim e do início, apenas para a área de administração.